Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E galera, finalmente chegamos no último vídeo da semana É, realmente, glória a Deus E não é que conseguimos fazer um vídeo todo dia da semana? Da hora, né? Mas, 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 mas Como essa semana foi muito melhor do que eu esperava Eu tenho mais um vídeo pronto pra amanhã Mas pra vocês liberarem esse vídeo secreto Eu tenho um desafio muito difícil pra vocês 2 mil likes nesse vídeo Amanhã tem um vídeo especial Enfim, no último episódio, pra quem não viu Eu fiz essa, nossa, tá bonita, hein Essa sala de baús Olha como ela ficou legal Eu ainda não tive tempo de organizar, mas ficou com muita coisa Eu até coloquei um deletinho nela E aí, Delixezão Olha o que que apareceu aqui Então, né, mano, o botão aqui, ó Não estou suportando mais E aí, Delixezinho, como você tá, véi? Beleza? E aí, Delixezinho, mano, como que você tá aqui, cara? Ah, tô de boa, mano, tô aqui na minha sala de baú que eu fiz Sua? Eu fiz, né, Jeitão Olha onde eu tô Por falar aí onde você tá, Delixezinho Aqui no Minecraft tá som Mas fala pro pessoal que horas são, cara Galera, não queria dizer nada, não Mas o Elixezinho me chamou pra gravar aqui É duas horas da manhã Na verdade, é duas e meia, né, Jeitão Pagulha é louca, hein Então, deixa o like Porque realmente, ó Tamo se esforçando pra gravar duas e meia, galera Duas e meia da manhã Gravando pro vídeo sair Hoje é uma da tarde Então, ó, dá like, né? Tem que dar like, mano Porque acontece, galera Era pra nós estar dormindo Era pra nós estar editando vídeo pra amanhã Mas a gente tá gravando vídeo, mano Porque, tipo, a gente tem que manter o desafio, né, LG? Víde toda semana E como o Delete falou Tá saindo vídeo comigo lá no canal dele De uma série muito boa do Skyblock Então, se você ainda não viu, passa lá Sério, tá muito boa mesmo E hoje tá saindo vídeo meu lá com ele, tá bom? Então, passa Sério, passa mesmo, de verdade Vale a pena Ô, Delete E tem uma coisa que eu tô enrolando pra fazer Desde segunda Sabe o que é, cara? Opa! É uma farm de slime Tem muitos inscritos comentando Pra fazer uma farm de slime E eu preciso Que... Delete Eu tenho que te contar uma coisa Eu não quero Fazer farm de slime É farm de slime Não precisa de bico, mano, gente Não precisa Não precisa A farm de 1.14 é muito fácil Nós vamos fazer hoje Você vai ver É muito fácil, sério, Delete Tá todo mundo pedindo Pra gente fazer a farm de slime Do 1.14 faz tempo Porque ela mudou, Delete Ela tá mais fácil e compacta Sabia? Não, não sabia disso aí não, mano Tava achando que a farm de slime É aquele quadradão Que fazia gigante Com vários até a forma Não, não, não Tá, tem que quebrar algumas coisas Mas é bem mais fácil Mas pra isso, Delete A gente vai precisar de algumas coisas O que? Chega aqui que é coisa perigosa Uma coisa periculosa A gente precisa ir lá no Nether Pegar a Soul Sand Ah, sério Sim, mas agora sai de perto Que você tá muito bem, Delete Na moral, corta esse cabelo aí, mano Tá aí, mano Eu sou uma bonitão Inclusive, hoje eu tô igual a você Como? Você tá de fralda, né? Cadê? Eu tô de cuequinha, ó Tô de cuequinha Minha sunguinha de banho aqui O Delete tá como? Tá de fralda, né? Tá, mas chega de enrolação, Delete Coloca a sua armadura e vamos Deixa eu pegar a minha aqui, rapidão Deletinho, vem Vamos pro Nether Vem, 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 vem Pronto Cadê tu, Deletinho? Eu não conheço esse meu Nether, cara Eu só vim aqui Joguei umas tochas e pronto Então procura a Soul Sand Primeiro que achar ganha Ó, Delete, Delete, Delete Eu vou matar o inter-esqueleton Esse aqui é o normal, né? Eu vou tentar Calma Tem uma maria voadora aqui, velho Como assim? Aqui onde eu tô? Cadê você? Ah, meu droppou Cadê você, Delete? Tô aqui em cima do portal Em cima do portal? Tá Nossa, Delete, quase queim na lava Nossa, aqui, ó Eu aqui, ó Olha pra cima Ó, vamos pegar dali A gente pega uns blocos de magma também Que eu tava querendo, vai Vem Desde quando tem cascalho aqui? Delete, Delete Vou botar ele na bola de fogo Vai, vai lá, vai lá Será? Quase Ah, ele desviou Ó, Delete A gente precisa pegar Um pouquinho de magma bloc E um pouquinho de Soul Sand Eu vou pegar primeiro Os blocos de magma Mas ele tá morrendo Mas ele tá morrendo na lava Fiquei isso na partida Eu caí num buraco Cheio de lava Sabe como eu caí num buraco? Como? Como você cai num buraco? Eu tava cortando a cascada E tem uns cascada voando Tá ligado? Em cima da lava Aí o que acontece? Eu quebrei um Aí começou a cair um monte de cascada E eu tava em cima do buraco Aí um monte de cascada Caiu junto comigo na lava Ó, Delete Eu sei o dia a gente te salvar, mano Não se preocupa Qual que é, véi? Você vai ver, calma Vai encher de cascalho Ó, tá que ele pensa Você viu onde eu tava? Vi Não tenta, LG Você é meu anjo da guarda Você é o anjo da morte Se você quiser fazer isso Eu vou te matar, Delete Eu mesmo Pula, pula, pula Aí, deu certo Deu certo, LGzão Vai aqui da salvação, né, mano Tá, ó, Delete Fechando de ir as brincadeiras de lado Eu peguei dois blocos de magma Pega alguns aí E vamos pegar a Soul Sand E usa o Shift Fazendo um favor, tá? Beleza, eu tô catando aqui já os blocos de magma O bloco de magma é de boa, tá? A Soul Sand pega com um par, sabia? Não me diga E também, sabe uma coisa legal, Delete? Se você olhar pra Soul Sand Parece que tem umas carinha aqui Eu não sei bem como funciona Mas dizem que tem umas carinha aqui, ó Tipo, se olhar aqui, ó Doido, doido Soul Sand é a areia das almas, né? Quer dizer que deve ter alguma coisa, véi O miserável é um gênio É que se bora pra pensar O Nether é tipo Arninho, né? Tipo, as almas malvadas dos homens pigmas vieram pra cá O real é as almas de quem não dá like no vídeo, LGz Sério? Ih, galera, a Dalai não se vira uma sozinha Tô sabendo Tá, Delete, vamos Dão um cai na lava Eu tenho que decorar esse portalzinho do Nether depois, né? O Blaze veio pra cá, Delete! Cadê? Renomei a ele? Que renomei a ele? Vai estar com fogo na floresta? Meu Deus! Mano, como eu devia parar um Blaze aqui? Nossa A gente tem que proteger esse portal logo, Delete Meu Deus do céu Imagina se ele pega fogo na casa, no armazinho Imagina se ele pega fogo nessa floresta inteira, Trelha Ele vai apagar o incêndio, que é muito grande Tá, Delete, Delete, Delete Diga, meu anjo Ó, outra coisa que a gente vai precisar é gelo Eu acho que você já percebeu o que a gente vai fazer, né? Ó, não sei se o pessoal ali em casa sabe Mas quando você coloca uma Soul Sand e uma água em cima A água vai ficar te jogando pra cima, ó Delete, tenta ir pra baixo do bloco, ó Não vai É isso que acontece, ó Eu acho que isso aqui todo mundo sabe, né, mano? Porque eu acho que foi uma das atualizações que mais fez Tipo, que mais todo mundo usou, né? Então, uma coisa nova aqui do ponto 14 é legal, né? Enfim, a gente vai usar isso pra sair da farm Porque usar a escada é coisa do passado, né? E a gente vai usar o Magma Block pra descer Porque o Magma Block vai descer mais rápido Pega o Magma Block que normazém Você quer testar eles? Vamos testar aqui, então, ó O Magma Block tá puxando o Delete Delete, segura espaço Ó, viu? Ele vai devagarinho, ó Vem aqui nesse bloco aqui, Delete Agora sobe, agora Ó, viu? Ele já pula Então, acho que deu pra todo mundo entender a diferença, né, galera? Pra quem serve cada um Então, Delete, você vai ficar encarregado de levar esses blocos Agora, Delete, a gente não tem gelo, né? A gente tem que ir lá na nossa vila antiga Porque lá tem um bioma de gelo do lado da farm, lembra? Lembro sim, né, gente? Eu acho que dá pra pegar a cena, gente No pior dos casos, lá tem um villager que tem livro de toque suave Ah, Delete, eu quase esqueci, né? Vamos passar aqui no caixinho do inscrito hoje também, né? Tem que passar todo dia Ô, Delete, eu não sei se você viu Mas no último vídeo, eu coloquei... Ah, não, estava comigo, né? Tudo errado Tudo errado, cara Delete, você não percebeu que a música tocou do nada? Por que que tocou do nada? Olha aqui As ovelhas dele estão aqui em cima Ele entrou sem as ovelhas dele Vamos colocá-las na coleção de ovelhas? Vem cá Tá, pronto Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis ovelhas Ovelhas? Tamo com seis de lia magia Vamos lá fazer os inscritos logo, vai Ai, Deletinho Colocamos os nominhos, né? Ó, hoje a gente colocou dois inscritos e dois membros, ok? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Sai da família, deixa eu ver Sai da família Vagabundo Colocamos a Sorinha e o Luan Vinicius Os comentários dos dois estão aparecendo aí na tela E, Delete, a gente colocou dois membros hoje também, sabia? Pera, deixa eu ver Delete, virar membro aí, mano É só dois contos, pô Vira, na moralzinha, só dois contos, Delete Virar membro Todo dia você tá tendo membro É Sabe qual que é o problema, Delete? Eu coloquei todos os membros Eu não sei se acabou ou tá acabando Então, mano, é sua chance Se você quer aparecer aqui de qualquer jeito Coloca agora que... Agora era uma bora boa, né, Delete, pra colocar Agora é uma bora, porque é exclusivo Vira membro aí, mano, dois contos, pô Você consegue virar membro aí E, Delete, hoje a gente colocou o Offzinho e o Pedro Lucas São dois novos membros do canal, cara Tá parecendo a tela no comentário dos dois também Enfim, galera No próximo vídeo eu vou colocar seis nomes Vai ser uma coisa especial Então, vai ser um pouco diferente, ok? Primeiro Pra você ter o seu nome Você vai ter que mandar o canal pra um amigo seu E esse seu amigo vai ter que comentar no vídeo que veio por você Exemplo Eu vou mandar o meu canal pro Delete E o Delete comenta Vim pelo LGGJ Daí eu vou colocar o nome do Delete e o meu Então, se você quer o seu nome Você vai ter que mandar o canal pra um amigo, beleza? É só você mandar o canal pra um amigo Que você vai tá conseguindo É bem fácil Vou colocar muito nome no próximo vídeo Tá facinho, né, Delete? Tá muito legal aí Tipo assim, você já ajuda o canal Recomendando pra uma pessoa aí Que provavelmente vai gostar do canal, né, velho? Como vai ser um episódio um pouco mais especial Eu vou colocar o nome de todos os novos membros que aparecer, mano Então, se aparecer um membro novo Ou um trilhão Eu coloco de todos no próximo episódio Delete, cadê você? Eu achei que aqui ia ter o gelo compactado E até tem o gelo compactado E eu juro pra você, velho Eu achei que dava pra catar o gelo compactado Sem Silke Touch, na verdade Ah, ó Eu acho que 40 desses daqui dá Não demora muito pra quebrar Acho que dá pra quebrar na pá, né Dois mil anos depois Delete, eu te trouxe aqui Porque eu tenho que reparar a minha armadura Que tá começando a quebrar Que ela é de couro, né É uma armadura dos deuses, Delete? Você já viu, né? Eu já vi, cara Mas qual que é o louco Que faz uma armadura dos deuses Numa armadura de couro? Eu tenho um probleminha Então, esse é o problema Ela não é uma armadura dos deuses Só que é de couro Então, ó Ela tem 65 vezes 3 Ela tem só isso de durabilidade E ela é de couro Então, tipo, né De vez em quando eu tenho que reparar ela Então, aproveitando Eu vim mostrar minha farm do dente Porque eu nunca mostrei Depois dessas alterações, ó Fiz um sistema de redstone Que ela ilumina tudo aqui Pra não nascer os Endermons Quando quiser E eu coloquei o Endermite Eu já perdi o Endermite Tanta vez que eu já parei de colocar nome O nome, agora não tá aparecendo Mas o nome dele, tipo Deve tá, sei lá Tipo, ABCD De onde que eu perco E, Delete Se você parar pra ver aqui também, ó Tem melancia e abóbora Caindo aqui, ó Toda hora Melancia e abóbora Melancia e abóbora Sabe por quê? Porque o Endermon pega elas Quando tá caindo, sabia? Então Eu vi isso aqui já na internet, o LG Só que eu achei que era muito complexo Fazer isso aqui Só que é mó cifrão, né, véi? Então é bem facinho, cara E é uma farm 4 em 1 Porque, ó Dendropel XP Abóbora E melancia, cara E eu fiz um vídeo dela, sabia? Foi, saiu com o Gui Enfim, tá na playlist Pra quem não viu Dá esse aqui, Delete Pera aí, o LG Você fez a farm toda Em um vídeo só Ou tu fez Depois foi fazendo as alterações Eu fiz um vídeo da farm de Endermon Depois eu fiz a farm 4 em 1, tá ligado? Ah, então Se eu quiser É uma farm de Endermon lá no meu mapa Se eu quiser Eu posso fazer o upgrade nela de boa? Aham Vê o meu vídeo do 4 em 1 Que você vê Tá muito facinho Você consegue fazer muito rápido Mas então, Deletinho O Deletinho Pegou tudo isso daqui de gelo A gente passou lá no Dend Arrumou a Eleta Já gastei de novo Vou comer picareta E Delet Ah, você me escravizou, véi Eu estou no limite, Brasil Ah, só estou começando Brincadeira Agora é só a gente fazer A farm de Slav Fácil, né? Ah, vamos lá cavucar então, LG Sim Isso aqui é uma coisa Vai demorar 10 segundos, Deletinho Ó, Deletinho Toma um trigo Eu vou pegar um E Deletinho No último episódio A gente tentou alimentar as ovelhinhas E ainda não dava, né? Vamos ver se hoje dá, tá bom? Verdade Vamos lá, vamos lá, LG Eu quero fazer elas ficar bonitinhas Com os filhinhos delas Mata o Enderman Mata o Enderman Sai das ovelhas Defender as ovelhas Sai das nossas ovelhas Olha o que que dropou Olha o que que dropou Opa Tá, ó Vamos ver Pega essa aí que eu pego essa aqui Ovelhinha, vem 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 Aê Boa Agora ela tem um irmãozinho, ó Calma que eu Nossa, uma delas cresceu, Deletinho Cresceu ao vivo É o irmão mais velho agora Agora você vai ter que cuidar do seu irmãozinho Então, Deletinho A gente tirou duas ovelhas Mas a gente criou uma família Ai, que fofo Mas então, gente Hoje a gente vai fazer a farm de slime do 1.14 E pra quem não sabe A slime só nasce num slime chunk E pra você achar uma slime chunk Ou você tem que ter muita sorte Que eu acho que é muito difícil Ou você entrar no site MineAtlas E colocar a seed do seu mapa Colocando a seed ele mostra Onde fica o portal do End Onde fica todos os slime chunks E tudo mais Só que eu só usei pra pegar slime chunk Porque não tem graça, sabe gente Tem que explorar a gente mesmo Eu anotei a coordenada de um slime chunk Que tem aqui pertinho de casa E a gente vai tendo lá fazer a farm Ele aqui do ladinho E lembrando que essa farm é bem fácil Então você achando o slime chunk E você vai poder fazer no seu mapa Então só você copiar aqui do vídeo, ok? Delete Chegamos no chunk O chunk é aqui É nesse daqui Então a gente tem que vir aqui ó Cavar dois Cadê minha parte? Chegamos aqui A gente vai cavar um, dois Dois bloquinhos E agora é a descida Delete Você tá ligado que a farm de slime Ela funciona da camada 40 pra baixo, né? Pode ficar tranqs Calma Ó, Delete Eu vou descer aí E você já vai vir, tá bom? Fica aí Tá, mas eu vou ficar aqui esperando E depois eu vou É, vai ser mais ou menos assim Deleitinho, deleitinho Vem cá Você vai cavar aqui Até a bedrock, tá bom? Aqui pra baixo Nossa, tudo sério? Sim Confiante Mas só esse bloco eu já tô? É, só esse aí Só cavar pra baixo até bedrock Vamos Vou cavar aqui também Ok, mas e se tiver lava? Então Por isso que eu deixei um balde com você Porque você confia o menos que saia vivo Deleitinho No seu bloco Tu vai colocar o bloco de magma E me dá minha soul sand, por favor? Cadê? Não tá comigo não Tá sim, dá aí logo Tá comigo não, gente Tá sim, eu pedi pra você cuidar no comentário, galera Você pediu pra me cuidar do bloco de magma? Pedi pros dois Não, você colocou com a coisa Você é retardado, por acaso? Tá, enquanto isso Eu vou tá subindo a fonte de água aqui, galera Agora é só descer aqui Ó, terminamos aqui A gente desceu Eu coloquei a água aqui pra cair E... Cadê o Deleitinho? Subiu um bloco Subiram Segura Opa Deleitinho Boa, Deleitinho subiu Vamos cair aqui, Deleitinho Ó, a gente cavou todo o espaço aqui E pronto Tá uma queda segura Uma subida segura e rápida, né? Tá rápida e fácil Agora, Deleitinho Vou te mostrar a magia Aperta a letra F3 e a G na mesma hora Ó, tá vendo no chat ali, ó Bordas de chunks visíveis Aham Deleitinho Esse chunk aqui É um chunk de slime Tá vendo isso aqui? Isso aqui mostra a borda do chunk Então, ó Essa área toda aqui é um slime chunk Só que a gente não precisa cavar muita coisa aqui, não Vamos só continuar aqui Só até a bordinha Só pra gente ter uma noção, tá bom? Aqui é a bordinha, aqui, ó Isso Aqui é a bordinha, então aqui já não precisa Tá Ó, Deleitinho Acabamos aqui tudo Dá uma iluminada aí, Deleitinho Que aqui não pode spawnar mob não, tá? Beleza Galera, se vocês verem aqui O chunk, ele tem Toda essa demarcação aqui é o chunk, tá bom? As bordinhas Quando tem uma bordinha azul aqui Esse skin azul aqui, olha Significa que é o final do chunk O chunk tem 16 blocos Então ele é dividido em 8 partes de 2 Então a gente vai vir aqui na do meio E aqui Vamos colocar assim, olha Ó, a gente vai colocar os funil tudo virado pra cá, olha É bem fácil, hein? Virado pra cá Agora a gente vai colocar um virado pra cá Um virado pra cá Vai quebrar aqui Coloca os baús aqui, Deleit Os dois baús aqui Aqui, aqui E aqui E ó, Deleit Agora é bem legal, ó Vai fazer fogueiras pra colocar aqui em cima E vai colocar outro funil Acabou, é só isso Sério? É verdade, os dois lá não vai queimar na fogueira, né? Mas não queima o item, não? Não, porque a fogueira é feita pra fazer comida Então ela não queima mais o item os fogos dela É verdade Bem legal, né? Nossa E quem sabe ele, gente? É, pra você ver o bagulho Ele é que é louco Agora, Deleitinho, é o seguinte Vamos lá fazer o funil que falta Você vai lá e eu vou fazendo o resto aqui enquanto isso, tá bom? Beleza, vamos lá Já tô subindo aqui Galera, a gente tá na camada 6 E o slime nasce até a 40 Dá pra fazer tudo isso de slime? Dá, mas não precisa, pra ser sincero Então a gente vai fazer tipo umas 4 camadas Só que a gente nem sei se eu vou fazer tudo isso não, galera Ó, eu vou subir aqui Subir isso aqui de bloco Já tá bom A primeira camada vai ser aqui Não subi nem 10 blocos, galera Vou vir aqui, ó 4 de altura, facinho, ó E eu vou cavar o chunk inteiro desse tamanho É muito fácil Ó, gente, olha Precisa ver como é fácil, ó Ó, olha como é que cava esse chunk rápido, galera, ó Ah, eu não falei que era bom? Tinha até pedra aqui sobrando, ó Ah, esse jeito é bom, hein O seu diamante, o seu diamante Você achou? Deu 29 diamantes A gente achou 29 diamantes no total? A gente achou diamante minerando aqui, galera Enfim, ó Aqui é uma área de um chunk inteiro de slime Então aqui vai nascer muito slime E a parte boa que a gente pode iluminar Porque slime tá na luz Então não vai ter problema tipo Desperador de item que vai nascer outros mobs Isso é legal Enfim, aqui, esses dois blocos aqui Nossas descida e subida de água Então vou ter que deixar aqui Isso é ruim, então Calcula melhor nisso de fazer a sua farm Não dá mais de delete a LG, tá bom? Não dá pra você colocar a placa Dá uma boa melhorada Gente, aqui tem o espaço de 3x3 Que é onde os slime vão cair, tá bom? Ah, e uma coisa legal do slime É que a gente não vai precisar fazer aquele negócio De colocar trapdoor e virar, sabia? Sabe o que é o mais legal, LG? Que você tá fazendo uma farm de slime defumado Você é retardado, por acaso? Mas aí, delete, ó Aqui é um espacinho de 3x3 do slime A gente já decorou isso Agora faz o que? A gente vai cavar aqui, ó Vamos colocar o que? Um arão golem aqui Delete, ó Você sabe como que faz arão golem, não sabe? Sei Então, ó Pra quem não sabe, ó Você faz um T de bloco de ferro E coloca uma abóbora Arrasta ele, dele Salva ele, delete Boa Não, não, não Volta pra cá Não, ele tem que ficar aí, delete Arrasta ele de volta Ai, meu Deus do céu Vai, arão golem Boa, pode vir, pode vir, delete Pronto, delete É literalmente isso a farm, delete Ele fica aqui E todo slime que nascer aqui Vai vir pra cima dele E a parte das tochas não é um problema, galera Porque eles nascem aqui na luz, tá bom? Não, mas eles nascem na luz Mas eu acho que eles não nascem em cima de tocha ali Pelo que eu ouvi na internet O bom mesmo era colocar Jack Lantern aqui, tá ligado? É, então A gente não vai ter Mas sabe o que dá pra fazer, delete? Gente, é brasileiro, delete É verdade Aqui já não vai nascer mob Terminamos o primeiro chunk Agora a gente tem o suficiente pra fazer mais três andares desse Só que, gente É quatro da manhã Eu e delete vai fazer só mais um, tá bom? Tá bom, galera Tudo bem pra vocês, velho? Não se esquece que a gente fique aqui até só No próximo episódio Eu já vou ter feito aqui Deu mostro de eficiência Mas a família vai ser muito eficiente só com um, gente Não se preocupa Delete, delete, ó Aqui é um chunk de slime, ok? A gente fez o iron golinho daqui E o de baixo Delete, vamos cair aqui nesse buraco Já, já caí, vai E quebra aqui, né? Quebra aqui E pronto Literalmente, terminamos o delete Tá pronto o farm É muito simplesinha, velho Então, só é chato de fazer Porque agora já é 4 e 15, né? Vamos descer aqui Delete, pra você ter noção Olha quanta coisa a gente pegou Só de quebrar pedra Ó, foi isso aqui Pedra, andesito, minério Foi o diamante que a gente usou Pra reparar sua picareta Coisas da mina abandonada Terra É, sem bico Mas é pouca coisa Isso não é tão difícil Ó, a gente conseguiu diamante também A gente tinha conseguido 29 A gente gastou 3 Para arrumar a picareta do delete, né? Conseguimos trilho Nossa dourada Pra arrumar vila Eu quebrei tanto bloco Tô até cansado aqui, velho Ó, o cara até deitou Pra dormir vagabundo E ó, delete Agora é só a gente esperar Nascer slime E começar a coletar Porque quando o slime nasce Ele vai ser atraído Por iron golem E vai matar Então, ó Eu não vou judiar de você Você tá livre, deletinho Pode sair Uhul Gente, é quase 5 horas da manhã, gente Ó, deletinho Você já guardou seus itens Então, parabéns Você finalmente tá livre Pode sair Pode ir, pode ir Pode ir Boa, deletinho Tá livre E ó, gente É 4 horas da manhã Não é justo eu fazer o deletinho Esperar a farm render comigo Então, a gente vai precisar A farm render Por uma horinha Por algo do tipo assim Eu não sei, ainda vou ver E depois a gente volta, tá bom? Daí a gente abre o baú Pronto, galera Finalmente a farm rendeu Tamo em outro dia Que já é por causa Que eu precisei dormir Que tava muito tarde Enfim, vamos lá Pronto, tô mostrando aqui Na farm já Uhul Boa Galera, galera, galera Ó, eu tenho que fazer Um adendo pra vocês, ó Se vocês olharem Eu tive que fazer Essa lanterna com a Iluminada Essa abóbora iluminada Sabe? Porque sem essa abóbora Aparentemente não nasce slime E também tem Tem muita caverna aqui perto Tive que colocar tocha em tudo Pra nerfar Deu muito trabalho De qualquer forma Coisas que eu falei Um pouco estranho durante o vídeo É, tem dois andares Um aqui e o outro aqui O andar tem 4 de altura E o tamanho do chunk Ok, gente? Só essas coisas que eu queria Deixar claro pra vocês Por causa que Esse vídeo a gente gravou Com muito sono Então foi um pouco difícil Pra ser sincero Vamos ver o que rendeu A nossa farm de slime Em uma hora rendendo Ok? Foi uma hora Parado aqui Lá no buraco Lá em cima Esperando a farm render Beleza? Então vamos ver Deixa o seu like É muito importante Se bater 2 mil likes Tem um vídeo extra amanhã Só depende de vocês E parabéns pra nós Pela semana de vídeo Todos os dias Foi um grande sucesso, galera Obrigado a todos Então vamos lá, vai Ih Meu Deus Eu não tinha visto ainda Agardei pra ver com vocês Rendeu uma hotbar De slime ball Grandes projetos vão vir Enfim, é isso É móis Obrigado por ter assistido E falou Tchau Oba